Ueba! A gente está aqui em plena floresta. Oi, Renata. Oi, querida. Aqui que vai ser esse set fantástico na Floresta da Tijuca, que é o cenário... Só o lugar, né? Só o lugar é sensacional. Só o lugar já é sensacional. Então, Lula, essa é a coleção mais integrada à natureza que a gente já teve. A gente sempre tem esse foco na natureza, mas sempre muito pé na areia, muito mar. Dessa vez a gente subiu Mata Atlântica, a gente está aqui a 15 minutos do mar, mas viemos para dentro da floresta mesmo e a coleção é toda muito integrada a esse cenário que você está vendo aqui. As texturas do algodão são muito parecidas com as de tronco de árvore, com solo, com pedra, com espinha de peixe. Tem uma infinidade de texturas que traz bem para esse universo aqui de natureza. A cartela de cor também está super integrada. A gente tem um verde folha, verde clorofila, tem uns tons terrosos, que é bem esse barro de solo de floresta. Marrom do tronco de árvore. A gente trabalhou com tecido que é tipo uma gase que tem uma textura muito de tronco de árvore, muito bonito também. Assim, parece que a coleção saiu de dentro... De uma floresta. De dentro de uma floresta mesmo. Você vai ver que está completamente integrado. A roupa é totalmente utilitária. O foco da gente dessa vez foi mais no workwear. Bem utilitário, bem funcional. A gente está falando de sustentabilidade, de reaproveitamento de materiais, reaproveitamento das roupas. Você customizar uma roupa antiga e transformar numa nova. Enfim, é uma coisa assim de consumo inteligente, vamos dizer. Não, e é super up to date, né? Totalmente. Porque é o que se fala agora. Sem ser aquele ecológico boring, sabe? Que todo mundo já falou dele. Ninguém quer ir para o meio do mato virar índio. É uma tribo que usa a tecnologia a favor da ecologia. E eu que achei bárbara que os fashionistas têm uma loção anti-mosquito. Todo mundo com off, mas olha, até agora não me pegou não. E eles me acham, viu? Não, eles me acham também, porque é uma coisa assim, é impressionante. Se tem um mosquito no planeta, ele vai procurar a mim. Então ele vai procurar a nós dois. Mas o rapaz do Ibama me desanimou, porque disse que o meu off não ia adiantar nada na hora que a mutuca, tal da mutuca, aparecesse, que não é mosquito de cidade. É diferente. Diferente. Então vamos trocar a mutuca pela muvuca, né? Isso, vamos pela muvuca e torcer aí para ser lindo. Eu acho que vai ser super emocionante. A trilha é muito forte também. Você vai ver que você vai se arrepiar. Que ótimo. Está tudo muito integrado. Acho que é o desfile mais redondo, assim, que a gente já fez. De estar tudo muito amarrado, integrado. Eu acho que esse vai ser o mais forte de todos. Maravilha. E me diz uma peça forte, assim, uma que você... As jaquetas. As jaquetas são muito lindas. Muito lindas. E o que eu te falei, workwear, utilitário, funcional, muitos bolsos. As calças a gente trouxe duas formas. Uma mais reta, que a gente chama de regular fit. E uma mais ampla, com uma inspiração meio para chute. Ela é mais bag. Então a gente tem essas duas silhuetas. O feminino está com o macramê, que é lindo. Aquele ponto macramê, que é manual, sabe? Muito bonito. O tricô é pesado e bem artesanal, bem rústico, tricô lindo, encantador, pesado também. Enfim, tudo muito artesanal, muita coisa, muito handmade. Maravilha. E tem efeitos especiais da floresta, né? Tem um foggy, né? Para fazer todo um balu de inverno. Incrível, impressionante. Isso também faz parte? Faz parte. Um beijo, meu amor. Um beijo, querido. Muito obrigado. Tchau. Oi, querido.